Estou com você. Desgostável. Eu sou o cérebro da operação. Deixa eu ver. Ah, tá. Quem vem aqui usar é ela. Ok, a galera fica olhando. Algum deles vai se sentar. Tá, tem que ter um lacaio. Beleza. Vai virar jacaré. Mas não é máquina de vacina não, mano. Tá, vamos acelerar isso aqui que não está acontecendo nada, né? 57, 58, 59. Ué, o que aconteceu? Tipo, eu estou ligando... Ó, adorador do vazio. A mente foi confundida pelo vazio e passou a venerá-la. Olha, ela trabalhava para o martelo, mano. Apresente o vazio na mesa de conferências. Apresentar vazio. Eu tenho que mandar o gênio vir aqui? Acho que tem, né? Eu estou pensando... Mano, o visual desse jogo é muito da hora, né, velho? O foda é que algumas coisas demoram sem precisar demorar, tá ligado? Tipo, precisava ter esse tempo inteiro para interagir com isso daqui? Beleza, agora eles vão embora. Reúne informações do vazio no cenário mundial. Perfeito. Vamos ver onde que tem essas informações. Eu não sei o que eu posso fazer com esse super agente aqui. Estes são os melhores lutadores? A Jubei vai... E você é? Nossa, entrou gente... Entrou bastante gente até aqui. Sim, tem muita coisa acontecendo que, às vezes, não dá para você precisar atenção no que está rolando, né? Bom, eu não achei nenhum lugar especial para a gente procurar coisas do vazio. Porque, geralmente, quando tem alguma coisa específica, fica brilhando, né? Aqui eu não estou vendo nada brilhando, então, eu não sei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Pra transformar, mandar, você precisará de dinheiro. Tá, isso a gente já fez. Então, informações do... É, no cenário mundial. Só isso que está dizendo. Não tem nenhuma coisa extra. Explicando aqui pra gente. Então, eu vou só ficar roubando dinheiro daqui a pouco. Tem mod pra esse jogo? Provavelmente não. O jogo é novo, né? Saiu não tem nenhuma semana direito. Caraca, essa pesquisa não acaba nunca, velho. Eu quero pesquisar mais coisas. Finalmente, a gente vai pesquisar escadas aqui. Tá quase no final já. Finalmente, andares. Daqui a pouco a gente vê como é que é. Isso daqui que eu vou pesquisar agora. Que é... Coisa pra gente guardar melhor o dinheiro. Tá vindo um navio novo. Aumente a sala de pesquisa. Aumentar a sala de pesquisa em si não faz muita diferença, né? A gente tem que ter muitos equipamentos iguais, né? Por exemplo, aqui tem duas pessoas pesquisando ao mesmo tempo. Aqui, a gente teria que ter outra máquina dessa. Só que essa máquina custa 30 mil pra colocar. Então, é por isso que a gente só tem uma dela por enquanto. Mas, bom. A gente conseguiu escadas. Eu quero ver como é que isso funciona. Provavelmente, deve ser no corredor. Exatamente. Que daí dá pra gente colocar uma escada. Provavelmente, no final de cada corredor, seria bom a gente ter uma escada, né? Que, pelo que eu tô vendo, ela ocupa o corredor inteiro. Será que dá pra colocar no corredor e a galera continuar andando nela? Eu acho que não, né? Acho que tem que ser em final de corredor mesmo. Então, vamos abrir isso daqui E meter Uma escada Isso aí. Aperta o botão errado mesmo, então. Não, é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Ah, tem um ponto da Norte África. Será que tem lá? Tinha um ponto lá? Deixa eu ver. Aonde? Ah, matemática de mosaico. É isso? É porque normalmente fica um pontinho brilhando, né? Mas talvez seja aquilo ali, não sei. Deixa eu ver, ó. Tem outro ali em cima. Que estranho. Das outras vezes ficou brilhando as coisas que a gente tinha que pegar. E tem mais um aqui. São três, né? É. Então deve ser isso mesmo. Vamos destruir essa daqui, então. E vir pro Norte da África aqui. Boom. Aí a gente pode destruir aqui nos Estados Unidos também. E vir pra Madagascar aqui. Essa parte aqui. E por último a gente pode destruir Essa daqui. E vir aqui pra cima. Pra Groenlândia. Não entendi essa escada, não. Eu também não entendi direito ela, não. Então vamos ver como é que ela vai ficar depois de construída. Mas tá meio sus. Um esquema foi bem sucedido, mas... Eu adoro quando um plano dá certo. Tá, a gente, pelo visto, tem dois lugares ainda que a gente... Deixa eu fazer esse... Esse daqui. Onde que tem mais um lugar que... A gente tá sondando aqui? A gente vai sondar aqui. Aqui. Aqui embaixo. Dez mil e vinte mil. Vamos nesse mais lento aqui. Beleza. Então, pronto. A gente tem uma escada. A escada só sobe. Mas vamos ver... Ah, eu acho que eu entendi por que ela não funcionou aqui. Porque ela viria num lugar onde a gente tem que cavar... Mais. Deu pra entender? Tipo, a gente não tem a tecnologia... Pra cavar essas paradas, pelo visto. É uma pesquisa necessária. Técnicas de mineração suprema e técnicas de mineração avançada. Eu acho que é isso. Vamos até olhar a pesquisa aqui. Ó, técnica de mineração avançada e a outra suprema... Nossa, precisa de quant... Calma. Precisa de quanto? Ah, três projetos de pesquisa de grau dois. A gente já tá... A gente já pesquisou três. Ah, pra liberar esse recurso, vai precisar avançar na campanha. Tá bom. Vamos lá. Estabilizamos... Estabelecemos, no caso. Essa parada aqui. Aqui a gente estabeleceu também. A gente não tem três técnicos. Isso, na verdade, é algo que a gente tem que arrumar. Porque a gente só tem cinco técnicos. Vamos mandar ter, no mínimo, dez... De cada uma das especializações. Eu quero ver quais são as outras especializações que a gente ainda nem tem. Ah, estamos com setenta e nove de cento e vinte e quatro. Será que tem como aumentar a taxa de recrutamento? De alguma forma? E tem mais um aqui que precisa de três técnicos também. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Beleza, a galera tá treinando ali. A galera tá pesquisando aqui. Vamos acelerar. Vê gente morta e conversa com elas também. Meu Deus. O lacario mais preguiçoso de todos. Ah... Fã de pizza. Rinite. Gancho de esquerda forte. Ama a música disco e jura que nada pode superá-la. Ó os caras aqui, velho. Caraca, mano. A gente tem que liberar. A gente tem que liberar o negócio de... Quando eles entrarem na área, já faz a flagzinha de distrair os bichos, tá ligado? Porque eles tiraram foto e estão indo embora, tá ligado? Beleza, o esquema de dinheiro foi bem sucedido. Vamos diminuir a nossa vigilância daqui. Aqui já tá quase diminuído tudinho. Terminamos mais um esquema aqui, que era o que a gente precisava, um de três. A gente pode vir aqui de novo. E o próximo vai ser ali em cima. A gente terminou aqui, significa que a gente pode pegar mais deneiro. E aqui a gente já pode vir? Já. Perfeito. Vamos terminar essa parte da campanha. Já, já, mano. É, provavelmente mais pra frente do jogo, quando você tiver muito recurso e tal, as pesquisas não demorem tanto, né? Na real, a gente pode aumentar a sala de pesquisa. Pega dinheiro do Bolsonaro no Brasil. Mas não tem dinheiro, mano. Gastou tudo em leite condensado. É. Beleza. E colocar mais algumas coisas de pesquisa aqui. E aumentar o número de cientistas também, né? Diferentemente do Brasil, a gente apoia a pesquisa e quer sempre ter mais cientistas. Isso daqui vai custar muito dinheiro, mas eu acho que vai valer a pena. Olha só, o cientista treinando o lacaio. Olha a velocidade que vai, mano. Que da hora. Quando ele tá sozinho, demora muito mais tempo. Tony para presidente. Gente, apesar de eu ter certeza que eu faria um melhor trabalho do que tá sendo feito, por favor, não. Isso aqui foi terminado. Vamos pegar um dinheiro dessa galera aqui também. Aê, terminamos mais uma pesquisa. Eu vou colocar mais uma pesquisa dessa de aumentar a capacidade de covil. Terminamos. Ver o objetivo. Concluir a gente ganha mais cinco operários e mais cinco de informação. Há alguns afetados infelizmente durante as demonstrações do Void. Bem, nada funciona perfeitamente, bem fora da caixa. Ser exposto a uma floresta de opiniões de outras pessoas parece que faz os usuários angry. Eles estão se tornando violentos. Talvez um pouco de bem-tunimento, então. Beleza. Derrote cinco adoradores do vazio no covil. Cure investidores no cenário mundial. E mande um lacai usar o protótipo do vazio. Ok. Onde estão esses adoradores, mano? Cadê? Ah, esses são os adoradores do vazio. Tá, arrebenta eles. Nossa, matou um monte de gente aqui dentro, velho. Matou vários operários, cara. Seus meninos estão em combate. Cadê o... Chega aí, mano. Essa montanha é um vulcão? Acredito que sim, um nerd. TASK COMPLETE Acabou? Não, ainda tem mais aqui. Nossa, matou vários bichos meus, velho. Holy shit. Nossa, tem mais! Mano, usa o seu superpoder aí, caralho. Terminou? Mande um lacai usar o protótipo do vazio. Lá, Caio. Usar vazio. Terminar o alerta vermelho que eu acho que deu. Nossa, morreu gente pra caceta, velho. Rebenta ele, velho. Seu henchman está em combate. Encontre aquele intruder e matem-los. Isso aí, é samurai aqui, caralho. Ah, é, agora tem cientista bagarai pesquisando ao mesmo tempo, mano. Quero ver se essa porra não vai agilizar. Tá, a gente vai ter que curar os caras no cenário mundial, né? Tem um vestidor aqui. Tem... Outro aqui. Ó, tá vendo agora que tá piscando aqui, ó? Ah, vem. Vem, espadachim, chega aí. Engraçado que o nome dele foi... Eu não sei como é que é o nome dele em inglês, né? Mas em português... Mas em português o nome dele foi como espadachim, né? E... Ele não usa uma espada, ele usa um bastão, velho. Eles vão... Eu vivo para servir. Já jogou Seven Days to Die? Já. Não curto muito, mano. Você gosta? Recrutamento começa a ficar meio difícil, né? Quando... Metade da sua base morreu. Vamos... Não sei se eu mando já a galera vir aqui... E curar esses caras, porque... Eu vou esperar um pouco isso... Porque a gente tem que recuperar um pouquinho de lacaio, mano. Tá complicado. Eu gosto de jogos de sobrevivência, mas o meu PC é fraco para rodar a maioria dos jogos. Isso aqui, hein? Você tentou aquele Valheim? Valheim parece ser bem mais leve, velho. Pô, seria legal se tirassem esses corpos do meio da base, né? Perfeito, manos. Eventualmente, a base vai estar mais limpa. A gente vai ter mais lacaio. E a gente vai ter um pouquinho mais de liberdade para fazer as coisas, né? Tô esperando o terceiro dia. Mas eu não matei 70 Jesuses. Como é que a gente... Como é que a gente... Como é que a gente tá de treinamento? Tá. Cientista tá... Tá com 20? Ok. Mas já tá com isso tudo? Eu não sei. Tá, né? O que você tá mostrando aqui é porque eu acho que terminou já. De 15, ok. Acho que guarda a gente pode ter 20, mano. Ó. Aqui realmente mostra quando... Quando tá completo. Perfeito. Ó, vai vir a galera... Lotação do covil, a gente pode ter mais pessoas. A gente pode pesquisar pistolas, mano. Tô começando a querer pesquisar isso aí. Mas tá. Por que a gente não liberou isso aqui ainda? Falta um projeto de pesquisa básica ainda. Imã gigante. Parei de laser. Canhão-bolha. Raio congelante. Eu fiquei... Fiquei curioso com esse canhão-bolha. Tá. Vamos aproveitar que isso daqui tá vazio, que é meio triste, mas... Vamos vender alguns desses aqui, pra gente colocar a parada que dá pra... Ter mais... Guardar mais dinheiro. Nossa, é caro pra caceta, hein? Vamos voltar a ganhar dinheiro aqui, que tá foda. 10 mil ou 20 mil? Vamos... De esquema... Rápido aqui, já tá ganhando um esqueminha. Aqui tá parado também. Por enquanto eu não vou mandar ali não. Vamos fazer uma grana primeiro.